Vamos para a guarda lá, depois da guarda, se a gente não voltar muito tarde, a gente passa ali para explorar aquele lado ali de manteigas. Hoje vai ser o dia todo de chuva, nem adianta dizer que não vai ser. Olha a torre ali, desenhada naquela coisa, cheia de neve. Olha, aqui também tem mais muro. Muro da torre. Parece que as nuvens estão tocando a montanha lá, olha. A serra. Hoje é quinta-feira e amanheceu um dia super chuvoso, super cheio de nebrina, que às vezes não dá quase para ver nada na estrada. E nós vamos para a guarda, passear na cidade da guarda. O rio já não aparece mais, acho que era o rio Zézeri. Olha, ardeu, queimou tudo ali, amor, olha. Tudo queimado. Ih, desculpa ainda queimou um prazo. Olha como queimou. Não, está tudo queimado. Não, desculpa ainda queimou um prazo. Ah, mas do lado de aqui é queimou mais, velho. Eu estava pegando no rio, não. Olha que verdinho. O campo. Verdinho aqui, mas ali está tudo queimado. Os pinheiros estão tudo queimados. O fogo aqui foi forte. Esse verão, nossa. Olha a chuva. Começou a chover de novo. Nossa, queimou. Não, 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 não. Este ano, no verão, houve incêndio aqui na Serra de Manteigas e queimou quase tudo aqui. Foi um incêndio muito forte e demorou muitos dias para ser apagado. Então, aqui o mato, aqui a vegetação, esse ano está toda queimada. Acabou o Vale Formoso. O Vale Formoso também tem ali, do Alain, para o almazeiro, tem que ter na rua Formoso. De uva, quer dizer, videira. Chegamos na guarda. Viemos passear na guarda e agora estamos dentro de um shopping, porque lá fora está chovendo muito. Então, o jeito é passear dentro do shopping mesmo. Está um dia de muita chuva. Então, nós viemos para a guarda e vamos passear dentro de um shopping, porque na chuva não dá para passear. E também precisamos ir no supermercado e comprar algumas coisas em algumas lojas. Então, aproveitamos para passear aqui no shopping e comprar o que precisamos aqui, na guarda. Quer dizer, essa localidade chama guarda, é uma cidade. E esse shopping chama shopping guarda. Não é? Sim. Sim, chama shopping guarda. Levantamos lá na nossa casa em Manteigas, tomamos café. Levantamos tarde hoje, tomamos café. Quando saímos de casa já era quase meio dia. Então, agora já é uma hora e pouca da tarde. E vamos aqui passear por aqui mesmo, comprar o que tivermos que comprar. Vamos passear um pouco pela cidade e voltar para casa. Olha lá, o tempo lá fora. Feio, chovendo e frio. E ali tem uma casa com a lareira acesa saindo fumaça. Olha, bem ali. Agora eu vou nesta loja aqui, ó. Sport Zone. É de sapato e roupa desportiva. Quanto? É muito cara? Eu vou ver, peraí. É Nike, amor. Por isso que é cara. As duas marcas continuam a ser muito caras. Olha essa daqui, essa daqui tá barata, tá em promoção. R$ 9,99. Mas eu não preciso de roupa. Tudo que tem os armários lá em caixinha de roupa. Eu só vim olhar. É. Olha aquelas de curto, a maga curta. Olha quanto custa as calças, peraí. É Nike. Adidas. Deixa eu ver quanto custa a Adidas. É Adidas. Adidas deve ser. Adidas não tem preço. A Adidas não tá marcando o preço. Posso ver? Através do telefone? Vê, mas não tá marcando, né? Não, não tá marcando mesmo. Vamos almoçar? Sim! Então vamos, vamos pra zona de restauração. Que é mesmo ali. Então vai. O meu prato no carb de todo dia. Do Jorge, do Pedro, que foi de lasanha. O meu é mesmo low carb. Mas estava uma delícia. Delicioso demais. E agora já é tardezinha. Vamos voltar pro nosso hotel lá em Manteiga. E já estamos a caminho. Tá chover, tá chovendo. E tá um tempo cheio de neblina. É de noite o GPS fica escuro. De noite, né? De noite, né? Ainda são... É, conforme faz a porta do... Dezesseite horas e vinte e cinco. Vamos voltar pra Manteiga. Finalmente, depois de muita chuva e muita neblina na estrada, chegamos aqui em Manteiga. Agora vamos aqui pro nosso hotel. Depois nós vamos jantar. Porque amanhã a gente quer ir pro... Pro porto. Então vamos ter que levantar bem cedinho pra ver se a gente consegue chegar lá no porto. Porque é um pouco longe daqui. O Jorge quer ver uma coisa lá e nós queremos ir lá no porto amanhã. Então beijinhos e até amanhã que vai ser uma sexta-feira. E ainda dá chuva pra amanhã. Então a gente tá querendo ir lá na torre no sábado que parece que vai chover um pouco menos.